As Pombinhas da Catrina As Pombas do São João, a Quinta da Rosaria As Pombas do São João, a Quinta da Rosaria Minha mãe mandou uma fonte e eu parti a Catarina Minha mãe mandou uma fonte e eu parti a Catarina Oh minha mãe não me bata que eu ainda sou pequenina Oh minha mãe não me bata que eu ainda sou pequenina Tenho quatro ou cinco anos e ainda sou uma criancinha Tenho quatro ou cinco anos e ainda sou uma criancinha As Pombinhas da Catrina andaram de mão em mão As Pombinhas da Catrina andaram de mão em mão Foram ter a Quinta Nova ao Pombal de São João Foram ter a Quinta Nova ao Pombal de São João As Pombinhas da Catrina andaram de mão em mão As Pombinhas da Catrina andaram de mão em mão Foram ter a Quinta Nova ao Pombal de São João Foram ter a Quinta Nova ao Pombal de São João Foram ter a Quinta Nova ao Pombal de São João Foram ter a Quinta Nova ao Pombal de São João Foranteira Quinta Nova, Alformal do São João